Deus seja louvado. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11 Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda até com oito, Por que não sabes que mal haverá sobre a terra? Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra E caindo a árvore para o sul ou para o norte, No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, Nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, Assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente, A tarde não retires a tua mão, Porque tu não sabes qual prosperará, Se esta, se aquela, Ou se ambas igualmente serão boas, Verdadeiramente suave a luz, E agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, E em todos eles se alegrar, Também se deve lembrar dos dias das trevas, Porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, Na tua mocidade, Recrença o teu coração, Nos dias da tua mocidade, Anda pelos caminhos do teu coração, E pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, Que por todas estas coisas, Te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, E remove da tua carne o mal, Porque a adolescência e a juventude são vaidades. Amém! Esta é a palavra que Deus nos pôs, Aqui na última hora, No coração, E ela trata de algo muito importante para nós. Ela mostra para nós, Ela nos indica, Ela nos orienta. E o culto, Ele tem finalidades de louvor a Deus, E é o que primeiro a gente faz, Engrandecê-lo. E para fazer isso, Precisa ter muita gratidão e reconhecimento. Quem não tem gratidão, Não reconhece, E não reconhecendo, Não externa gratidão. Quem pouco reconhece, Pouco agradece. Mas aquele que mede o seu ontem, E tem noção do que Cristo fez, Esse é muito agradecido a Deus. Bendito seja o Senhor. E aqui Deus deu ao pregador, Irmãos, Riquezas, Na observação dos detalhes da vida, Daquilo que é importante para o ser humano, E também, Quando ele mostra o lado bom, Automaticamente ele está mostrando o inverso. Bendito seja o Senhor. E o título aqui deste capítulo, É uma recomendação, Para que nós, Os humanos, Façamos o que é bom, No tempo oportuno, No tempo certo. Muita coisa, Que a gente faz, Até que é boa, Mas está fora do tempo, Do momento oportuno. Não é tempo? Os irmãos vejam, Alguém chegar aqui ao meio dia, Para o culto das dez, Que é este culto, É bom, Que ele veio, Foi muito bom ter vindo, Mas está fora do tempo. Né? Zaqueu, O homem, Que desejava ver o Senhor, Entre ver e conhecer, Tem uma distância, Não é? Mas a princípio ele queria ver, E para ver, Nota-se, Que ele, Uniu, Tempo, Que era bom, E a ação dele, O tempo e a ação, A ação era boa, O desejo era bom, Ele precisava, De encaixar isso no tempo. O que que ele fez? Ele se adianta, Tendo a percepção, Que Jesus, Com aquela multidão, Passaria por um certo lugar, Ele se adianta, Sobe numa figueira, E aguarda. Então ele ajuntou, O que era bom, Com o tempo. Então nesta manhã, O Senhor, Quer ajustar alguma coisa, E as vezes, O que o irmão carrega, É bom, Intenção é boa, Propósito é bom, Mas fora do tempo, Ou então, Está no tempo, Mas não é bom, Para dar certo, Precisa ter as duas coisas, As duas ações, Precisa, A mulher cananeia também, O desejo dela era bom, A necessidade dela era grande, E ela se encaixou nisso aqui, Fazer o que é bom em tempo oportuno, Foi atrás do Senhor, Embora não fazendo parte da linhagem, Ela implora, Minha filha está miseravelmente má, Eu vim aqui, O Senhor se cala, Não responde por algum momento, É Ele que escolhe o jeito, Mas quando dá um certo momento, Ele fala, Olha, Não é bom, Eu pegar o pão dos filhos, E dar para os cachorrinhos, O desejo dela era bom, O tempo também era próprio, E não só o tempo, O modo, O modo, Ela juntou as três coisas, A fé, O modo e o tempo, E disse para ele, Com toda humildade, Eu sei, Senhor, Eu sei, Que o prato principal, É para os filhos, Mas os cachorrinhos, Comem, Das migalhas, Que caem da mesa, Do seu Senhor, A porta se abriu, Glória, O nome do Senhor, O Senhor, Vai ajustar, A minha, E a tua vida, De uma tal forma, Que aquilo, Que não se encaixa, Aquilo que não, Dá certo, Porque um dos fatores, Está fora de hora, Fora do lugar, Ou fora do tempo, Ou fora da condição, O Senhor, Vai soltar, A tua vida, Espiritual, O Senhor, O Senhor, Entrará, Por meio, Do seu sagrado, Conselho, Na intimidade, Da tua casa, Para ajustar, As coisas, Fazer, O que é bom, Na hora certa, É tão importante isso aqui, Que tem a recomendação, Pela manhã, Semeia tua semente, Por que que fala isso? Faça no tempo, Não deixa ficar tarde, Não deixa para a última hora, O desejo e o intento, Lá da parábola das virgens, Né? Das dez virgens, Cinco delas, Intenção boa, Tempo, Tempo, Intenção, Cinco delas, Intenção boa, Fora do tempo, Vem o Senhor, Aí vem o Senhor, Elas foram procurar, Quem estava no tempo, Vende azeite, Me dá azeite, Nossa, Não, Vai procurar para comprar, Era fora de tempo, Dê glória a Deus, Irmão, Aleluia, Glória ao nome do Senhor, Na complexidade, Do nosso dia a dia, O Senhor vai encaixar, Coisas e coisas, E a tua vida, Será uma vida, Abençoada, Bendito, Seja o nome, Do Senhor, O Senhor, Não erra o tempo, Mas nós erramos, Não tinha lá, O paralítico, De trinta e oito anos, Que, Pela sua situação, Limitação e limitação, Quando o anjo descia, Agitava a água, Ele não tinha como, Não é? Mas ele estava lá no tempo, Qual que era o tempo dele? Está lá todo dia, Ele estava lá, Alguém o levava, Qual que era o propósito? Um dia dá certo, Mas fica aqui, Teu desejo é bom, A necessidade é grande, Mas olha, Vamos lá, Se pensar, Como está escrito aqui, Quem observa o vento, Quem olha para as nuvens, Nunca cega, Nunca planta, Nunca colhe, Ele não está aí, Até hoje, Porque já morreu, Mas não teria acontecido nada, Mas num dos dias, Ele estando no tempo, Qual tempo? Aquele tempo, Que não foi o anjo, Que desceu para agitar as águas, Aquele tempo, Que Jesus apareceu, De uma hora para outra, Glória ao nome do Senhor, E numa fala curta, E rápida, Ele tira o homem, De uma rotina triste, Aleluia, Hoje Deus te trouxe, Com bom propósito, No tempo certo, Para ouvir a sua palavra, Glória ao nome do Senhor, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Mas olha daqui para frente, Ajusta o seu passo, Encaixa a sua vida, Naquilo que é bom, Dentro do tempo, Do Senhor, Lança teu pão, Sobre as águas, Porque depois de muitos dias, O acharás, É o tempo de lançar, Tem tempo de colher, Que não adianta lançar, A gente tem o tempo de colher, Que não é hora de plantar, E vai querer colher, No tempo que não plantou, Que também não colhe nada, Não colhe nada, Não tem nada, Então vem a recomendação, E nós, Os humanos somos assim, Nós queremos, Na última hora, Que Deus, Resolve os nossos problemas, Quando eu não me empenhei, Por agradá-lo, Enquanto eu pude, É, Ou seja, Quem, A empresa que paga lá, O dia 5, Dia 10, Que eu não sei, Aí o patrão, O empregado, Quase não trabalhou, Faltou, Depois chega no dia, Ele quer receber, Mas não trabalhou, Não fez nada, Não fez nada, Ah, Os meus amigos, Hoje são médicos, É da minha idade, Por que que eu não sou? Pergunta para eles, O que eles fez de bom, No tempo certo, O que que ele fez de bom, No tempo certo? Então o Senhor quer, Hoje mexer nisso aqui, Na minha vida, Na tua vida, No atendimento da obra, Como auxiliar na reunião, Como músico, Como encarregado, Como criança, Como mocidade, Como estudante, Como trabalhador, Dê glória a Deus, Aleluia, E Deus vai te levar, Para o tempo certo, Para aquilo que é bom, Bendito seja o nome do Senhor, Ana, Era estéreo, Na sua aflição, Ela fez voto, Deus atendeu, Lhe deu um filho, E no tempo, Qual o tempo? O tempo que ela prometeu, De entregar o seu filho, Samuel, Depois de desmamar, Lá, A serviço do sacerdócio, Num outro ambiente, Quando tudo acontece assim, Deus vai trabalhando, É que a gente trabalha, Fora do tempo, Então, Quando, Está no tempo, O que a gente carrega, Não é bom, Sentimento não é bom, A atitude não é boa, O comportamento não é bom, Não é bom, Não dá certo, Não tem jeito, Mas o Senhor está com a palavra aqui hoje, Mexendo com isso aqui, Porque a recomendação que vem é que, Fazendo tudo dentro do tempo, Depois de muitos dias, O acharás, Mas quais são esses muitos? Eu não sei, Para um, Para um, Os muitos dias, É dez dias, Para o outro, É trinta, Para o outro, É um ano, Para o outro, São mais anos, Para o outro, Os números mudam, De acordo com o quadro, Então, Aqui recomenda, Trabalha para o futuro, Viu? Você não está fazendo nada, Para o teu amanhã? Está pensando, Só no seu momento? Congrega, Só por causa, Daquilo que é matéria? Os teus cultos, Somente pedindo a Deus, Por isso e por aquilo, Que é daqui de baixo? Isso passa, Isso acaba, Não quer agora, Se envolver, Numa, Num trabalho, Voltado para aquele amanhã, Qual amanhã? Aquele quando Jesus, Voltar em nuvens, De glória, Depois de muitos dias, O acharás, Mas não só isso, Não só isso, Porque o presente, Irmãos, Ele é determinante, No nosso futuro, Muito determinante, Muito determinante, Tem coisas, Que a gente falha, No presente, Que estragam o amanhã, Tira da mão da gente, Grandes colhetas futuras, Por isso que a gente, Precisa caprichar, Ontem, Já foi, Amanhã, Não chegou, Quando? Hoje, Que hora? Agora, Você vai deixar, Para dizer ao menos, No sentido de gratidão, Para Deus, Vai deixar, Para fazer fora do tempo, Quando deve fazer no tempo, Agora é hora, De comunhão, De culto, De concentração, E você está aqui, Está fora do tempo, Você está pensando, Noutra coisa, Entra no tempo, Entra nesta comunhão, Que o Senhor, Te abençoará, Você vai deixar, Para lembrar de culto, Quando não tem, Na hora que não tem, No momento, Que não é o momento, Jovem, Estuda no tempo, É, Mas tem que congregar, Dá para fazer as duas coisas, E muito bem, Deus deu tempo, Para tudo, Nas 24 horas, Só que você está fazendo, Tudo fora do tempo, Você passa a noite inteira, Orando, Para cá e para lá, Chega de manhã, Não dá nem, Para procurar trabalho, E não dá nem, Para estudar, É, Eu estou servindo a Deus, Então, Sirva no tempo, Glória, Glória, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, A vida passa, O papai fica velho, Um dia parte, A mãe vai embora, As coisas mudam, Você pretende se casar, Formar família, Tudo dentro do tempo, Fica melhor, Bendito seja o Senhor, Bendito seja o Senhor, E ele entra até aqui, Num assunto maravilhoso, Que fala da repartição, Não é, O, Assim, O que Deus te deu, Reparte com sete, Até com oito, Ou seja, Supera limites, Supera regrinhas, Supera lógicas, O que é lógica? Eu dar para quem me dá, Eu ajudar quem me ajuda, Eu fazer para quem faz para mim, Eu vou na casa, De quem vai na minha, Eu janto na casa, De quem janta comigo, Eu ando com quem anda comigo, Esse fica só dentro do sete, Mas vamos hoje, Para o número acima, Vamos para o oitavo, Aleluia, Você ama quem te ama, Mas não ama quem não te ama, Vai para o oitavo agora, Vai amar quem não te ama, Abraçar quem não te abraça, Perdoar quem não te perdoa, Glória ao nome do Senhor, Vai além, Sai do sete, O que é sete? É levantar de manhã, Senhor me guardo, Te agradeço, Vou para o trabalho, Me guardo do acidente, Da batida, Do ladrão do Pix, Diz-se daquilo, É preparo uma promoção, É tudo sete, Vai para o oitavo, Levanta um pouquinho mais cedo, Faz uma oração de gratidão, Eu acordei Senhor, Eu acordei, Eu dormi, Eu acordei, Meus filhinhos estão aqui, Minha casa está de pé, Meu ganha-pão está com a porta aberta, A tua paz está na minha alma, A esperança está dentro de mim, A ti a glória, O louvor e a honra, Glória ao nome de Deus, Agora me abençoa na minha ida, Para ganhar o meu pão de cada dia, Cuida da minha família, Senhor hoje tem culto, A nem que for para mim pegar sua palavra, Eu quero voltar, Vai para o oitavo, Vamos sair da rotina, Irmãos, Tua vida é uma rotina sem fim, Você pensa quadradinho assim, Alarga aí os teus limites, Na luz, No entendimento, Na compreensão, Você fica fazendo conta o tempo todo, Vamos superar um pouco, As empresas, Os profissionais, Eles não traçam metas de superação, Para não ficar a mesma coisa, Porque o quadro muda, O concorrente cresce, O tentador está trabalhando, Está tirando gente daqui, Tira o instrumento de um, Um para de pregar, O outro para de tocar, O outro não vem recitar mais, Uma lâmpada apaga aqui, Uma outra apaga lá, O tentador está trabalhando, Está trabalhando, Vamos sair do sétimo, Vamos para o oitavo, Vamos crescer em Deus, O céu está aberto, Aquele que manda a palavra, Está com a mão cheia, Para derramar sobre a igreja, As suas bênçãos eternas, Mas você fica fazendo continha, Para estar comigo, Tem que ser assim, Para estar com, Isso não serve, Aquilo serve, Aquilo isso, Fica só fazendo conta, A vida é matemática, Você não sai dessa continha, Mas hoje, É como aquele que, É como aquele que tem posses, E tem uma certa área, Ele olha, Eu vou, Eu vou comprar, Essa área da direita, E essa outra da esquerda, E vou ampliar, Eu vou, Hoje, Esta palavra, Ela entra, Deus entra na tua vida, Para te ajudar, A fazer, A gestão, Da tua vida, A gestão, Da tua casa, Haverá aumento, Da parte de Deus, Crescimento, Não, Você vai ficar aí, Eu não sei, Eu congregando uma vez, Cada quinze dias, Tá bom, Eu não sinto força, Eu não tenho vontade, Até porque Deus não quer sacrifício, Sacrifício, Vim na igreja, Sacrifício, Congregar, Ah, Vem no ensaio, Irmão, Ixi, Irmão, Quatro horas da tarde, Domingo, Deus não quer sacrifício, Que sacrifício, Vem, Você já viu o sacrifício, Que você faz, Todo dia, Para ganhar uns dois, Três, Quatro mil reais, E quando o patrão deposita, Já fica o fundo de garantia, O NSS, Fica o convênio, Mais não sei o que, E dos três, Quatro, Já cai, Para três, Dois, E você corre, Uma hora e meia para lá, Uma hora e meia para cá, Isso para você não é sacrifício, Porque é para entrar o tutu no teu bolso, Congregar é sacrifício, Tocar é sacrifício, Visitar o enfermo é sacrifício, Ir no funeral do rico, Do pobre é sacrifício, Tudo é sacrifício, Atender o pobrezinho, Na obra da piedade, É sacrifício, Vamos sair dos limites hoje? Glória ao nome do Senhor, O Senhor quer destravar, A nossa vida espiritual, Abençoar a nossa trajetória, Por quê? Vem vindo aí, O teu amanhã, O meu amanhã, O nosso amanhã, O nosso amanhã, Você faz tudo, É tudo daquele jeito, É, É uma vida desorganizada, Não pensa para falar, Não pensa para agir, Não pensa para agir, E quer colheta, Não colhe, Porque a gente só colhe o que planta, Você já viu quando você é bravo, Quando você é nervoso, Você já pensou tudo o que você já fez, O que já falou, E que já agiu, Quando fica bravo, Nervoso, Não é quando não, Você é bravo o tempo todo, Não é quando tem mau humor, Porque você é mau humorado o tempo todo, Já acorda mau humorado, Vive mau humorado, Conversa mau humorado, É a palavra, Eu aconselho, Deus hoje está pondo um pouco de bom humor dentro de nós, De paz dentro de nós, Irmão, Estando as nuvens cheias, Derrama a chuva sobre a terra, Aí fala da árvore, Que cai para uma direção ou para outra, Que não tem nada a ver com a árvore, É com a nossa vida, Não é? A gente tem um diário, Que a gente escreve com o nosso comportamento, Tem um diário, A gente não escreve com caneta, E nem no notebook, É com a vida, É com os atos, Hoje, Desde a hora que nós acordamos, Nós estamos escrevendo, Está escrevendo, São onze e sete, Está sendo escrito tudo o que eu estou fazendo, O que você está fazendo, O que você foi, Daqui para frente, Esse domingo, A hora que chega a noite, No culto, Eu não sei, O que você vai escrever, Você já tem algum evento, Já tem algum encontro, Você tem alguns bolos para comer, E o culto não interessa, Você vai escrever, Não quer deixar o bolo para depois, E congregar primeiro, Servir o Senhor, Pela manhã, Quem é que orientou Davi, Quando ele, Um pouco antes de enfrentar o Golias, Quem é que diz para ele, Pega quatro pedras, Pega cinco, Pega três, Pega duas, Pega uma, Quem que falou para ele, Será, hein? Quem que falou? O homem de Deus, Deus ilumina, As escolhas dele são certas, Então, Ele pegou cinco, Analisando também, Tamanho da funda, Do alforje, Tudo dentro das devidas proporções, E chegou no, No consenso dele mesmo, Diz, Cinco, Tá bom, Uma é risco, Com duas fica melhor, Mas eu acho que com três, Vai ficar melhor ainda, Com quatro, Cinco, Mas quando, Qual é o tempo que eu tenho para ver isso? Hoje, Até para estudar, Está fazendo a faculdade, Dá para fazer duas, Busca duas pedrinhas, Faz um curso técnico, É três pedrinhas, Busca conhecimento, Quatro pedrinhas, Mas tem outras pedrinhas, Que você não precisa pagar, E nem sair de casa, Ainda hoje, Agora na última oração, Deus pode te trazer uma delas, Porque Davi buscou, No rio, No ribeiro, As pedras, E o rio está correndo, E está cheio de pedrinhas, Aqui, Correndo entre nós, E nessa última oração, Te alegra, E o Senhor, Colocará na tua funda, Algumas pedrinhas, Para tua viagem, E o Senhor, Glória ao nome do Senhor, Uma pedra só, Com obstáculo, Tão grande, Como gigante, Seu erro, Ele me engole, Então vamos levar cinco, Cinco, É a figura do homem prudente, Que raciocina, Que pensa, Por isso irmão, Você está incomodado, Porque está ganhando pouco, Onde está, Cuida dessa pedrinha, E trabalha por outra, Mas não sai dessa, Atrás da grande, Porque nem pequena, E nem grande depois, Viu? Vai com prudência, E o Senhor, Te promete aqui hoje, Te ajudar, A pôr na tua funda, No teu alforje, Algumas pedrinhas, Para fazer da tua vida, Adoravante, Uma vida iluminada, Abençoada, Davi, Para pegar as pedras, De pé, Sem se curvar, Não pegou, Pedra, Ele além da gravidade, Fica no fundo da água, Quem quiser pegar, Tem que pôr a mão dentro da água, Tem que buscar no fundo, Agora na última oração, Você não quer se curvar? Não é só o joelho, Teu eu, Teu eu, Tem que molhar a mão, Tem que ter comunhão, Tem que dizer, Antes que o culto acabe, Glória ao Deus, Que me chamou, Desta bendita graça, Deus seja louvado, Amém, Damos graças a Deus, Em oração, Amém, Amém,